Boa tarde meus amigos que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos resolver aqui outra questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui, nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no Youtube Porque só assim você vai poder ficar sabendo de todas as atualizações que são postadas aqui no nosso canal no Youtube Compartilhe também os vídeos aí nas redes sociais, dê um joinha O famoso gostei aqui no Youtube E vamos juntos aí né, estudar outra questão do exame de suficiência Como já disse aí né, se possível também, curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br Contabilidade TV Muitas atualizações legais são colocadas lá no Facebook e também aqui no Youtube É importante aí estar com os dois links aí nos favoritos para poder estar sempre acompanhando as novidades aqui do canal Questão 38 hoje, o assunto é a resolução do CFC 1370 lá do ano de 2011 Que fala aí sobre o regulamento geral dos conselhos de contabilidade Questão S que é o segundo exame de suficiência de 2014 de bacharel Questão bastante teórica, teria que estar conhecendo a norma aí né, a resolução do CFC Para poder estar respondendo, vamos ver então o que diz ela 38 De acordo com a resolução CFC nº 1370 de 2011 Barra 11 né Regulamento geral dos conselhos de contabilidade Compete aos conselhos regionais de contabilidade Então aqui ele tem quatro opções, a gente tem que estar encontrando a alternativa correta No item A ele fala que elaborar, aprovar e alterar as normas brasileiras de contabilidade Natureza técnica e profissional e os princípios que as fundamentam No item B fala outra coisa, no C outra, no item D outra E a gente tem que estar encontrando aí né O que que compete aos conselhos regionais de contabilidade Apenas uma alternativa está correta Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder Em seguida eu vou estar mostrando para vocês Como que resolve esse tipo de questão E onde que vocês podem estar buscando mais informações sobre essa norma Então pause o vídeo e tentem responder Em seguida vamos estar resolvendo a lei juntos E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Bom, vamos então ver o que que diz aí a norma né O que que diz a resolução aí do CFC nº 1370 de 2011 Aqui para estar resolvendo esse tipo de questão A gente teria que estar conhecendo mais especificamente o artigo 18 Que diz o seguinte A OCRC compete, ali no item 5, fala Processar, conceder, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar Os registros de contador, técnico e contabilidade e organização contábil Então a resposta a essa questão é a letra C de contabilidade Você vê que eles fizeram copiar e colar da norma aqui no item C Processar, conceder, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar o registro de contador Técnico e contabilidade e organização contábil É uma função que compete aos conselhos regionais de contabilidade Segundo a resolução do CFC nº 1370 Ali naquele item né Vou mostrar para vocês como vocês fazem para estar se informando melhor E estar vendo isso aí lá na norma mesmo Até porque se cair algo aí da norma Você já vai poder estar preparado né Porque você já conhece ela e já teria visto né O primeiro passo aí para você estar conhecendo a norma É o nosso bom e velho amigo Google Você vai estar digitando ali no Google Resolução CFC nº 1370 de 2011 Já vai aparecer aqui né No site do crc.org.br a legislação em PDF Basta você estar clicando para poder estar baixando aí gratuitamente Vamos ver especificamente aí a resolução No nosso artigo 18 No item 5 especificamente né Que foi aquele que eu mostrei para vocês Podem ver aqui né Que ele diz né Ao CRC, artigo 18 Ao CRC compete Processar, conceder, organizar, manter Baixar, revigorar e cancelar os registros de contador Técnica e contabilidade e organização contábil Então eles simplesmente né Pegaram ali Esse item 5 da norma Fizeram um CTRL C né CTRL V O famoso copiar e colar Se você tivesse lido esse artigo 18 Provavelmente você conseguiria acertar esse tipo de questão O que eu recomendo para os próximos Concursos aí Ou exame de suficiência né Você está conhecendo também Além desse item 5 Os outros itens Por exemplo aqui né Recomendo você estar lendo né O item 1 que fala Ao CRC compete Adotar e promover todas as medidas necessárias A realização de suas finalidades Também né O item 2 diz aqui Elaborar e aprovar seu regimento interno Submetendo a homologação do CFC Dá uma ledinha aqui nesse artigo 18 inteiro né Ele tem alguns itens aqui Não são muitos Então recompensa aí Você está dando uma lida Para poder estar melhorando o seu conhecimento Baixe ele de graça aí né Ele de graça aí no site do CRC.org.br Como eu disse Vai lá no Google Digita o número da norma E aí você consegue estar acessando aqui Para poder estar se informando melhor Então é isso Era uma questão apenas teórica né Se você conhecesse aí a norma Você conseguiria resolver ela tranquilo Gabareta letra C De contabilidade C de Corinthians Vamos agora falar um pouquinho Das apostilas em PDF O curso de contabilidade Estamos disponibilizando para você Tem desde o básico até o avançado 10 módulos com 890 páginas Temos também o curso de contabilidade e custos O curso de auditoria Apostilas em PDF aí Para poder estar complementando o seu estudo Que aborda teoria Até questões assim De concurso público Desvendados ali né Passo a passo E questões de exame de suficiência também Nesse estilo passo a passo Para você poder estar fixando melhor E estar praticando em casa Qual que é o valor? Se você quiser apenas A apostila de contabilidade Você vai pedir o pacote 1 Que sai por apenas 20 reais Se você quiser apenas a apostila de auditoria Você vai pedir o pacote 2 Que sai por 20 reais Se você quiser a apostila de custos Você vai pedir o pacote 3 Que também é 20 reais Se você quiser todas as apostilas Você solicita o pacote 4 Que sai por apenas 50 reais E como você vai estar comprando? Você vai estar mandando um e-mail Para contabilidadetv Arroba hotmail.com E está solicitando o seu pacote Em seguida você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E por último Ao depositar Estará recebendo as apostilas por e-mail Então é tudo feito de forma online Para poder estar agilizando o serviço E por que eu recomendo Estar comprando as apostilas? Porque muitas das aulas aqui Do Contabilidade TV São feitas baseadas Em cima dessas apostilas Então compensa você estar adquirindo elas Para poder estar fixando melhor O seu conhecimento E estar praticando aí Também na sua casa Valeu a quem assistiu o vídeo Peço que vocês Inscrevam-se no canal Como já foi dito lá atrás E vamos aí Para o próximo vídeo Que já vai ser feito O upload em breve Natal está chegando Feliz Natal a todos E vamos juntos A um ano melhor No ano de 2015 Sempre melhorando Nosso conhecimento Em contabilidade Fui 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 Obrigado.